Oi pessoal, tudo bem? Esse é mais um vídeo do nosso 30 dias sem bagunça e no vídeo de hoje eu vim falar sobre brinquedos. Se você não é inscrito no canal, faz o que? Clica aqui ó, se o botão tá vermelho, clica pra você se inscrever porque esse canal tem muita dica boa e já clica na sineta pra você ficar ligada quando sobe vídeo novo. Hoje a gente vai falar sobre brinquedos, a gente vai falar dessa questão de você unir a família pra dar aquela faxinona de fim de ano nos brinquedos. Mas em vez de você fazer sozinha e se matar de limpar os brinquedos chama as crianças, se você tem bastante filhos ou se você só tem um filho chama as crianças pra ajudar, você pode pedir até pro seu marido ajudar. Por exemplo, ah não tem espaço mais pra colocar os brinquedos ele pode, você pode pedir pra ele instalar prateleiras na parede sabe aquelas prateleirinhas bem baratinhas com mão francesa pra colocar as caixas organizadoras com os brinquedos ursinho de pelúcia, boneca, enfim. Mas o que importa é você reunir principalmente as crianças porque a criança, se ela cresce sabendo das organizações sabendo que ela tem que ter lugar pra cada coisa brincou, pode brincar, pode se divertir, pode espalhar os brinquedos mas ela tem que saber que ela tem que devolver pro lugar e qual é o lugar? As vezes a criança nem tem lugar de brincar nem tem lugar pra devolver os brinquedos, nem fica organizado então você precisa criar lugares pra organizar os brinquedos e aqui eu trouxe algumas opções de cestas, de caixas pra vocês que eu vou mostrar daqui a pouco mas o que eu quero falar? Eu quero falar assim que a primeira coisa que você tem que fazer é combinar um dia pode ser com seu marido, com seus filhos pega um final de semana, um dia, um sábado ou um domingo e fala, vamos arrumar os brinquedos, por favor e aí você reúne todos os brinquedos da casa junta tudo, que tá na sala, que tá no quarto, no banheiro, na lavanderia, na cozinha porque eu sei que quando a gente vê criança pequena eles vão espalhando os brinquedos por toda a casa então junta tudo e coloca tudo no chão vai tirando, vai tirando os armários, jogo de tabuleiro, tudo tudo que tiver de brinquedo joga ali no chão e aí vocês vão separar e é legal você perguntar pra criança você vai brincar com esse boneco ainda? você gosta de brincar? faz tempo que eu não vejo não, não quero mais então daí você separa uma caixa pra doação porque gente, muita criança não tem brinquedo os seus filhos vão aprender a doar a não ficar só guardando coisa e acumulando coisa e você vai fazer uma criança feliz e vai o que? desocupar espaços na sua casa tralhas que tem aí porque às vezes você tem coisinha quebrada tem coisinha que dá pra consertar e doar ou às vezes a criança nem brinca mais porque a criança já cresceu então faça isso com a sua família faça essa triagem o que vai doar, o que vai jogar fora, o que vai ficar e aí você vai separar nos organizadores e gente, tem muita opção de organizador então eu quero mostrar primeiro essas caixas aqui essas caixas a gente recebeu da Dello porque a gente tá gravando o nosso curso online de rotinas pra criança fica ligadinha, tem um formulário aqui preencha esse formulário que assim que cair o curso online e for ao ar, você vai ganhar 30% de desconto da compra do curso então ó, é se você preencher aqui o formulário depois do vídeo então ó, porque que é legal essas caixas? porque elas são grandes cabem bastante coisas e você pode categorizar cada caixa pra um tipo de brinquedo bonequinhos, carrinhos, barbies, polis, enfim sabe essas coisaradas que fica jogada? aí você separa e escreve põe uma etiqueta aqui ó ah, o que que é o desenho, o que que é o brinquedo se a criança não sabe ler, você pode imprimir um desenhinho por exemplo boneca, por exemplo pratinhos e colherzinhas, coisinhas de comidinha sabe essas coisas assim? fica muito legal coisas que a criança brinca muito em vez de você colocar numa caixa fechada você pode colocar em cestos olha que legal esses aqui também são da Dello ó, tem grande, tem pequeno, enfim tem vários tamanhos de cestos por que que os cestos abertos são legais? porque isso fica mais fácil pra criança tirar e colocar de novo por isso que eu falo de você colocar brinquedos que a criança brinca mais e as caixas fechadas você pode colocar brinquedos que ela não brinca tanto assim e também tem isso aqui ó maravilhoso aqui eu coloquei lápis de cor, canetinha, essas coisas assim de material escolar mas você pode colocar brinquedos de miúdos sabe aquelas miudezinhas? você pode usar esses organizadores aqui também e gente, enfim, usa sua criatividade organiza os brinquedos e manda foto pra mim que eu quero ver como é que vai ficar mas o que mais importa é você envolver a família o intuito do vídeo de hoje é você incluir a família é pra quê? pra você chamar eles, pra botar a mão na massa junto pra dar valor na organização e você ensinar o princípio de tirou do lugar, colocou no lugar de novo, tá? não esquece de me seguir nas redes sociais Instagram é Face, é CrisRebeiroTV, me segue lá e também não esquece de preencher o formulário que vai estar aqui embaixo e se inscrever neste canal clica aqui pra se inscrever, ó e clica aqui, ó, na playlist dos 30 dias pra você assistir todos os vídeos que tá topzera, tá bom? amo vocês beijo, tchau e aí e aí e aí e aí Tchau.